Mais uma semana começando. Hoje é dia 2 de março e a partir de agora você fica bem informado com as principais notícias de Voto Porangue Região. Boa tarde, seja bem-vindo ao TVU Jornal e vamos aos destaques de hoje. Sessão da Câmara, sete projetos de lei estão previstos para votação na reunião legislativa desta segunda-feira. Todas as propostas são de autoria do Poder Executivo. O prefeito João Dado assina a ordem de serviço para início da execução das obras de infraestrutura para a implantação de galerias de águas pluviais em avenidas da cidade. Secretaria da Saúde segue com a campanha de vacinação contra o sarampo até o próximo dia 13 de março em todas as unidades de saúde de Voto Poranga. Público-alvo são crianças de 5 anos a jovens de 19. Moradores de Voto Poranga devem procurar unidade de saúde para recadastramento de dados junto ao Sistema Único de Saúde. E ainda falando em saúde, Secretaria distribui gratuitamente repelente às grávidas do município. E no esporte, a primeira vitória do Clube Atlético Voto Poranguense no Campeonato Paulista da Série A2. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora aqui no TV O Jornal. Hoje tem sessão na Câmara de Vereadores de Voto. Voto Poranga e segundo divulgado pela Casa de Leis, sete projetos estão previstos para votação. Todos eles são de autoria do Poder Executivo. Entre as propostas, a que autoriza o Executivo a requerer e celebrar com o Ministério do Turismo, parcelamento de valores a serem devolvidos pelo município. Outros três projetos tratam sobre abertura de crédito adicional suplementar, que juntos somam R$ 856 mil. Outro projeto busca autorização para transferir recursos financeiros próprios, através do termo de colaboração e ou fomento, a entidades sem fins lucrativos, a Associação Cultural Zequinha de Abreu, aqui de Voto Poranga. Outra proposta da nova redação, a Lei Municipal nº 6.438, de 21 de agosto de 2019. E por fim, um projeto de lei complementar, que dispõe sobre a alteração da Lei nº 195. E falando ainda no Executivo, o Prefeito João Dado assinou hoje o contrato e a emissão da ordem de serviço para início da execução das obras de infraestrutura para implantação de galerias de águas pluviais na Avenida José Silva Melo, Rua Pará, Rua Venezuela e Rua Padres e Doro Cordeiro Paranhos. E também o contrato de fornecimento de aduelas de concreto para a obra de drenagem do local. Sobre isso a gente fala agora com Danilo Arroyo Martins, que tem mais informações. Danilo, boa tarde. Olá a todos que acompanham o TV O Jornal. Olá, Stephanie. O Prefeito João Dado acabou de assinar duas autorizações importantes para obras que vão fazer a diferença aqui em Voto Poranga. Quem vai contar para a gente que obras são essas é o próprio Prefeito João Dado, que está aqui ao meu lado. Prefeito, realmente obrigado por mais uma vez participar do TV O Jornal. Conta para a gente que obras são essas que o Voto Poranga deverá ganhar em breve. Muito bem, Danilo. São obras fundamentais. Vão eliminar o problema da inundação ali na Pátria de Doro Paranhos e na Avenida José Silva Melo. Uma obra que é requerida, que é reivindicada, sonhada há mais de 40 anos pelos moradores daquela região e também pelos comerciantes. Hoje daremos a ordem de serviço. É importante sabermos que essa obra só foi possível graças ao apoio de sete vereadores da Câmara de Voto Poranga que ratificaram a aprovação desse projeto de captação de recursos externos para que nós pudéssemos executar. Ali é uma obra de 5 milhões de reais, é mais de mil metros, 1.200 metros de galerias grandes, galerias bastante grandes. E isso vai transformar não só a história daqueles moradores, mas de Voto Poranga, porque nós eliminaremos definitivamente o flagelo das grandes inundações na nossa cidade. E a outra obra? A outra obra é a construção da sede regional da junta militar aqui em Voto Poranga. Vai se tornar uma vila militar quando fizermos as casas dos oficiais. Por enquanto, tem o tiro de guerra e vai ter também a junta militar. Nós também estaremos dando a ordem de serviço e esse é um esforço do município em benefício do Exército Brasileiro, que vai ter em Voto Poranga uma sede perene, permanente e imóvel próprio. Ambas as obras começam quando e tem estimativa de término para quando? Eu pensava em começar hoje mesmo, agora à tarde, mas não sei se vai ser possível. O quanto antes, na realidade, nós vamos reivindicar e requerer dos nossos vencedores das licitações, para que eles possam concluir essa obra ainda no nosso mandato. Prefeito, obrigado mais uma vez pela sua entrevista. É isso aí, o prefeito João Dada anunciou, então, duas obras importantes para Voto Poranga. Obras anti-enchente na rua Pades e Doro e também a construção da sede regional da junta do serviço militar. Com a imagem de Carlos Nunes, Danila Rui Martins para o TVO Jornal. Obrigada, Danilo. E o setor de imunização da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Voto Poranga segue com a campanha de vacinação contra o sarampo até o próximo dia 13 de março em todas as unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 horas da tarde. É importante ressaltar que algumas delas possuem horário estendido ou horário do trabalhador, ampliando o atendimento de pacientes. Nesta primeira etapa, a campanha é voltada exclusivamente para crianças de 5 anos a adultos de até 19 anos que não possuem a vacinação em dia. A aplicação se dá por meio da tríplice viral, que além do sarampo, protege as pessoas da rubeula e cachumba. A aplicação da vacina é a única forma de prevenir a ocorrência de sarampo na população, sendo a principal medida de controle da doença. E ainda falando em saúde, a Secretaria Municipal da Saúde solicita aos moradores de Voto Poranga para que procurem uma das 16 unidades de saúde do município ou um dos agentes de saúde para o recadastramento de seus dados junto ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Este é um dos novos critérios de financiamento do Ministério da Saúde para que a cidade não perca o repasse de recursos federais para o SUS. Dona Marisa já procurou a unidade de saúde para fazer o recadastramento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Ela quer garantir o atendimento no sistema. É uma coisa importante, é um documento a mais que a gente tem que ter em mãos. Então, se há necessidade de fazer, vamos fazer o recadastramento, porque lá na frente pode precisar e a gente não está em dia com a documentação, só vai atrapalhar. O cadastramento é uma solicitação do Ministério da Saúde. O objetivo é incluir mais 50 milhões de pessoas no SUS com acompanhamento da saúde. Essa iniciativa faz parte de um programa do Governo Federal chamado de Previne Brasil, que vai trazer mais recursos para os municípios empregarem na área da saúde. Em Votoporanga, a expectativa é que a meta de 84 mil pessoas seja atendida até 10 de abril, prazo final. Para fazer o recadastramento, a população deve procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa e levar alguns documentos. O recadastramento pode buscar tanto a unidade de saúde munido de documentos, CPF, cartão SUS principalmente, comprovante de residência para estar fazendo o recadastramento ou receber o agente de saúde em sua casa e fornecer todos os dados que ele necessita. Os cursos da área da saúde da Unifev, em parceria com o programa Saúde na Estrada da Ipiranga Rodorrede, promoverão uma série de atendimentos gratuitos ao público. A ação está programada para esta quinta-feira, dia 5 de março, no alto posto Parcerão, que fica às margens da rodovia Euclides da Cunha. Durante as atividades, alunos dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição darão orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis, AIDS, dengue, zoonoses e saúde do homem e do trabalhador. Além disso, os estudantes estarão aferindo a pressão arterial e glicêmica e realizarão avaliação nutricional em bioimpedância, entre outros. Todos os serviços prestados serão supervisionados por docentes da instituição. O Saúde na Estrada é realizado nos autopostos da rede Ipiranga desde 2008 e já atendeu mais de 400 mil pessoas por todo o Brasil. É um programa itinerante especializado no atendimento ao público da estrada, oferecendo exames gratuitos que ajudam na prevenção de doenças, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade e outras. A iniciativa conta com o apoio das Secretarias Municipais de Saúde, instituições de ensino superior como a Unifev, Polícia Rodoviária Federal e Estadual. E as inscrições seguem abertas para as aulas gratuitas de futebol de campo e voleibol, oferecidas gratuitamente pela Unifev através do curso de Educação Física. As atividades abertas à comunidade têm início a partir do dia 3, amanhã, todas as terças e quintas-feiras, das 7h30 às 8h40 da noite, lá no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária. Para se inscrever, os interessados precisam ter mais de 15 anos, informar dados pessoais e de contato. Menores de idade também devem apresentar um termo de responsabilidade assinado pelos pais ou responsáveis legais. As inscrições podem ser feitas no Núcleo de Vivências Corporais, a Academia Unifev, pelo telefone 3405-9999, o ramal é o 865. O horário de atendimento, das 6h às 9h da manhã e das 4h da tarde às 7h da noite. Nos dias 4 e 5 de março, 4ª e 5ª desta semana, Votoporanga sediará um evento internacional de fornos crematórios. A realização é da empresa Brooker, sediada aqui em Votoporanga e é pioneira no Brasil na fabricação de fornos crematórios para humanos e pets. O sócio-diretor, Rolandinho Nogueira, participou do Jornal da Manhã Unifev hoje para falar sobre o evento. Vamos acompanhar o que ele disse. É um evento, nós somos a nossa fábrica, a Brooker Fornos Crematórios, é uma empresa que iniciou há aproximadamente quase 12 anos, aqui em Votoporanga. Nós somos a primeira fábrica de fornos crematórios no Brasil. Essa questão da cremação é algo que vem crescendo muito, até por uma questão de falta de espaços em cemitérios, em cemitérios, enfim. E isso já acontece em outros países, como os Estados Unidos. A própria Argentina tem um número muito elevado de cremações. Isso vem ocorrendo muito aqui no Brasil também. Justamente por isso, esses dois dias nós vamos estar falando muito sobre essa questão da cremação. E é um evento voltado ao segmento funerário, ao segmento de cemitérios, onde vão estar aqui empresários do setor que participarão e vão estar tendo um maior conhecimento em relação a essas palestras. É sempre focado no pensamento em relação a esse crescimento da cremação, não só para pessoas, como também para animais, também para pets, que é outro segmento de cremação que vem crescendo muito. No total, serão 12 palestras para discorrer sobre variados temas. Para encerrar, está confirmada a presença da dupla sertaneja Jean Giovanni. As inscrições estão abertas, mas são voltadas a empresários do setor. Essa participação é exclusiva para os empresários do segmento. Então, é um evento que não vai estar aberto ao público em geral. Sim. Porque é um... Mas, obviamente, todas as pessoas dentro desse segmento e que estejam nos ouvindo agora, estamos de portas abertas para receber. E pode estar fazendo a sua inscrição dentro do nosso site, que é abrooker.com.br, onde nós estamos recebendo as inscrições. O encontro será no dia 4, quarta-feira, no caso, das 2 da tarde às 6 horas da tarde, e também no dia 5, na quinta. Aí começa pela manhã, das 8 da manhã à 1 da tarde, no Vila Eventos, né, Rolandinho? Exatamente. Vai ser no Vila Eventos. Nós temos um grande número de pessoas que estão sendo, inclusive, hospedadas ali, como também em outros hotéis da cidade, até pelo número de pessoas que estão participando. E depois, no final, no início da noite, nós teremos uma grande atração musical, que é a dupla Jean Giovanni, que vem aqui para Votuporanga. Lá no site, além da inscrição, você encontra também a programação completa. Nós vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, o assunto é a Dengue. Prefeitura de Votuporanga distribui gratuitamente repelentes para grávidas. E ainda tem o esporte. Finalmente, o CAVE venceu no Campeonato Paulista da Série 2. Os detalhes a seguir, então não saia daí que a gente volta já. O cantor sertanejo Henrique, da dupla Neto e Henrique, morreu na madrugada desta segunda-feira, segundo informações do Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde ele estava internado há 22 dias. Ele sofreu traumatismo crâniano após se envolverem em um acidente no dia 8 de fevereiro. Henrique tinha 22 anos e, no dia do acidente, seguia pela Avenida Navarro de Andrade, em Santa Fé do Sul, quando bateu na traseira de uma caminhonete. Após a colisão, o veículo pegou fogo, mas ele foi retirado do veículo antes das chamas começarem. Desde então, Henrique estava internado na UTI do Hospital de Base. Ele chegou a ter melhora e até a sedação tinha sido retirada, mas ele não resistiu aos ferimentos. A dupla Neto e Henrique era aqui no interior paulista de Fernandópolis e teve o clipe da música Forçar a Barra publicado no YouTube no dia 17 de janeiro deste ano. Em menos de um mês, o vídeo estava com mais de 3 milhões de visualizações e a gente deseja, externa, os sentimentos a toda a família, a todos os amigos do Henrique, da dupla Neto e Henrique. Votoporanga registra um alto número de casos positivos de dengue e muitos outros em investigação. Para se prevenir contra a picada do mosquito, é importante e fundamental o uso do repelente. Para as grávidas, o produto é fornecido gratuitamente pelo município. Renata está grávida de 4 meses. Uma das maiores preocupações da futura mamãe em relação às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como a dengue e zika. Repelente na casa dela é item obrigatório, além, é claro, de outros cuidados básicos. A principal medida é o uso do repelente diariamente e a reaplicação várias vezes ao dia, principalmente no período da tarde, que no finalzinho de tarde é a hora que eu a reaplico com mais frequência. Votoporanga é a cidade do Noroeste Paulista com mais casos positivos de dengue. De acordo com o último levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Votoporanga na última sexta-feira, até o momento, são 2.300 casos confirmados de dengue no município, mais de 7 mil notificações e ainda mais de 4 mil casos estão sendo investigados. Uma das grandes preocupações das autoridades de saúde é em relação às grávidas, já que o mosquito Aedes aegypti pode transmitir, além da dengue, a chikungunya e também a zika, que pode trazer sequelas para os bebês. Uma dengue que ocorre em uma gestante antes da 17ª semana, no primeiro para o segundo trimestre, há um risco maior de abortamento. E quando ele ocorre no segundo e terceiro trimestre da gestação, existe um risco maior de trabalho de parto prematuro, prematuridade, perda de peso, restrição de crescimento, sangramento na gestante, por exemplo, se for mais próximo do parto, e existe um risco maior de complicações, inclusive com morte materna. Um estudo feito na Bahia em 2018, em Salvador, na Federal de Salvador, mostrou um risco de até 3 vezes maior, o risco de morte materna em gestantes portadoras de dengue. Para evitar que as mamães sejam picadas pelo mosquito, a escritaria está distribuindo frascos de repelente gratuitamente. Para conseguir a doação, é muito fácil. Basta ela ser gestante, não importa onde ela faz o pré-natal, seja convênio particular ou SUS. Procure uma unidade mais próxima da sua casa, procure uma enfermeira que ela vai estar passando. Só para lembrar, o Aedes aegypti, além da dengue, transmite também a zika vírus e a chikungunya. Em Votoporanga, segundo a Secretaria de Saúde, estão em investigação dois casos de chikungunya. Reforçando, em investigação, a gente segue acompanhando os casos. Nesta semana, as temperaturas não devem subir tanto e ficam próximas dos 30 graus. E tem previsão de chuva até quinta-feira. Hoje, o dia deve ser de sol com algumas nuvens e períodos de céu nublado. A chuva pode vir qualquer hora. Hoje, em Álvares, Florencia, os termômetros variam entre 19 e 30 graus. Em Andeara, a mínima para hoje é de 18, a máxima é de 25. E aqui em Votoporanga, os termômetros registram a mínima de 18 e a máxima de 31 graus neste momento na cidade. Segundo o Portal Climatempo, a temperatura, melhor dizendo, é de 28 graus. Jossiano Garofalo está aqui com a gente porque chegou a hora do esporte. Jossiano, boa tarde. Com boas notícias hoje, finalmente o Cavi venceu a primeira no Campeonato Paulista deste ano. É isso mesmo, Stephanie. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Acho que, aleluia, alívio total para o torcedor do Cavi. O Votoporanguense jogou no sábado em Campinas pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Pressão muito grande, o time que não havia conquistado nenhuma vitória. Mais que isso, desde março do ano passado, em jogos profissionais, que a Alvinegra não vencia. E o jogo teve como personagem principal Pedro Bortoluso, ele que tem jogado como titular, como centroavante da Votoporanguense, no lugar de Alvinho. Essa é uma mudança feita pelo técnico Júnior Rocha. E o Cavi fez o gol logo no início da partida. A gente vai acompanhar o lance, imagem da TV Federação Paulista. Como é que foi o gol da vitória da Votoporanguense, 1x0 contra o Red Bull. Beleza, maravilha, bola na área, o giro, golaço! Gol! Laço! Pedro, camisa número 9. Uma triangulação rápida de jogada. Está aí o gol. Pedro Bortoluso fez esse 1x0 bem no início do primeiro tempo. Votoporanguense organizado em campo, soube suportar a pressão no segundo tempo, principalmente. Red Bull foi para cima, mas o Cavi segurou o resultado. E com esse placar, olha só, agora o Votoporanguense tem seis pontos na tabela de classificação. Uma vitória e três empates. Ainda está na última posição, mas está muito perto de deixar essa zona desconfortável. O Civi é uma vitória na quarta-feira contra o Aldax, jogo que será à tarde na Arena Plínio Marim. O Votoporanguense tem seis pontos, acima dela o Red Bull Brasil, sete pontos, dois times que estão na zona de rebaixamento. décima quarta posição, Penapolense com oito pontos. E mais acima tem o São Bento com nove pontos. E o Aldax, nosso adversário, com dez pontos. Então, vitória em casa, essencial para o Votoporanguense. Quem sabe até sair dessa zona de rebaixamento na próxima rodada. Então, para isso, vai precisar vencer o jogo e contar com uma combinação de resultados. O Cavi, que pelo menos animou, né? Animou a torcida, deu uma esperança para sair dessa situação de zona de rebaixamento a Votoporanguense, que joga agora na quarta-feira. Estou aqui com os resultados dessa nona rodada da Série A2. O Atibaia venceu o Penapolense por 2x1. São Caetano e Portuguesa empataram em 0x0. O jogo entre Aldax e Monte Azul ficou empatado 2x2. Fora de casa, o São Bento venceu o Rio Claro por 2x1. Red Bull 0x1, o Votoporanguense 1x1. Portuguesa Santista 0x1, o Taubaté 1x1. Juventus 0x1, o São Bernardo 1x1. Encerrando a rodada, 15x1, o Piracicaba 0x1. Sertãozinho também 0x1. Então, fica aqui a nossa torcida, a nossa expectativa para que a Votoporanguense na quarta-feira tenha mais uma boa atuação, vença seu jogo e aí esse drama, esse fantasma de rebaixamento, cada vez seja mais afastado aqui de Votoporanga, Stephanie. Obrigada, Jociano. Uma boa semana para você, viu? Boa semana e vai, cave. É isso aí. Muito obrigada. E obrigado você aí de casa também pela companhia. O TV O Jornal está chegando ao fim. Amanhã tem mais, hein? Às 8 horas, Jornal da Manhã Unifev. Meio dia e meia a gente se encontra aqui no TV O Jornal. Uma excelente tarde, uma ótima semana e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho